É o MC Tocha da Pesadão A minha fiel vai ser sempre a minha dama Mas teu pirado não é maluca da cama Mas teu pirado não é maluca da cama A minha fiel vai ser sempre a minha dama Mas teu pirado não é maluca da cama Mas teu pirado não é maluca da cama Se liga, passa, eu tô ligeiro pra fiel não embaçar Mas tá tranquilo, quem é louco, loucura, sabe levar Mas tá tranquilo, quem é louco, loucura, sabe levar Me hipnotiza quando joga bunda Eita, porra, eu viajo na vagabunda Eita, porra, eu viajo na vaga Me hipnotiza quando joga bunda Eita, porra, eu viajo na vagabunda Eita, porra, eu viajo na vagabunda Eita, me fala Eu te falo na real Viajo nessa vagabunda, pai E o Tocha É fome, é fome, é fome A minha fiel vai ser sempre a minha dama Mas teu pirado não é maluca da cama Mas teu pirado não é maluca da cama A minha fiel vai ser sempre a minha dama Mas teu pirado não é maluca da cama Mas teu pirado não é maluca da cama Se liga, passa, eu tô ligeiro pra fiel não embaçar Mas tá tranquilo, quem é louco, loucura, sabe levar Mas tá tranquilo, quem é louco, loucura, sabe levar Me empino de saco, não joga bunda Eita, pô, eu viajo na vagabunda Eita, pô, eu viajo na vagabunda Me empino de saco, não joga bunda Eita, pô, eu viajo na vagabunda Eita, pô, eu viajo na vagabunda E o Toja é fome, é fome, é fome